Obrigado a todos pela presença. A Presidente da República está indo ao Equador na próxima semana para a Cúpula da CELAC, que é na quarta-feira. No dia anterior ela vai aproveitar e fazer uma reunião de trabalho com o Presidente Correia do Equador. O Ministro Mauro Vieira vai acompanhar a Presidente nas duas reuniões e na quinta-feira ele participa da reunião de chanceleres da Unasul. Então são três reuniões que a gente tem no Equador na próxima semana. A Cúpula da CELAC é um evento anual que, enfim, essa já é, se não me engano, a quinta cúpula que vai acontecer. A CELAC é o único organismo que congrega todos os países da América Latina e do Caribe, então é uma ocasião interessante para que os chefes de Estado e de governo da região troquem impressões e tenham uma interação sobre temas prioritários para eles. A CELAC não tem uma agenda, ou pelo menos na perspectiva brasileira, ela não tem vocação para ter uma agenda que cubra todos os temas. Em algumas situações há divergências ou variantes de posição entre os países da região. Mas em muitos deles, em muitos temas da pauta internacional, existe grande coincidência. Em questões de direitos humanos, a questão do desenvolvimento, talvez seja a mais central de todas, questões de gênero, como lidar com a redução da desigualdade. O Brasil, no ano passado, sediou reuniões temáticas da CELAC aqui sobre afrodescendentes. Enfim, eu vou encontrar aqui em algum lugar, nas minhas anotações, outras reuniões. Mas esses são os temas que fazem a CELAC ser um organismo que nos interessa e que tem perspectivas de crescimento. A origem histórica da CELAC foram os esforços e as tentativas, e em boa medida bem sucedidas na região nos anos 80 e 90, de lidar com questões de ameaças à paz e também de redemocratização. Havia o grupo do Rio, ainda anteriormente o grupo de contador, que se reuniram num grupo de contato e, posteriormente, na década passada, acabou se levando à criação da CELAC, que ainda é uma instituição relativamente recente. Como eu disse, é o quinto ano e são cúpulas anuais, mas é uma instituição a qual nós atribuímos importância e prioridade. Haverá, durante a cúpula, um retiro dos presidentes e chefes de governo, porque, no caso do Caribe, são vários primeiros ministros, são regimes parlamentares. Em princípio, os temas desse retiro são a integração regional e o combate à pobreza e à redução das desigualdades. No dia anterior, como eu disse, a presidente vai manter uma reunião de trabalho com o presidente Corrêa. Vai ser a primeira visita, na verdade, de caráter oficial, que ela fará ao Equador, propriamente dito, embora ela já tenha participado de reuniões lá no Equador e já tenha encontrado o presidente Corrêa em outras ocasiões. Uma delas foi à margem de uma reunião da Unasul, mas o presidente Corrêa veio aqui ao Brasil em 2014, em duas ocasiões, uma para a Copa do Mundo e a outra por ocasião de uma reunião que se fez com os BRICS. Quando houve a cúpula dos BRICS, houve um encontro também com os chefes de Estado aqui da região. Com o Equador, nós temos uma pauta bastante extensa e de boa qualidade. É um país com o qual nós temos muita cooperação. O número de estudantes equatorianos no Brasil é o terceiro, dentre todos os países aqui da América do Sul. Acho que só Paraguai e Peru enviam mais, têm enviado mais estudantes para o Brasil. Recentemente, nós ficamos muito satisfeitos com a colaboração que o Equador nos deu para combater redes de coiotes, que estavam facilitando ou até mesmo promovendo a imigração ilegal que chegava pelo Acre. Como vocês devem ter acompanhado, houve uma redução muito significativa nesse ingresso ilegal de imigrantes pelo Acre, o que é resultado, por um lado, da cooperação com os países vizinhos, ou seja, o Equador e o Peru colaboraram muito conosco, e também houve um esforço por parte do governo brasileiro para oferecer vistos de forma legal para migrantes haitianos. Também na área de programas sociais, existe um grande interesse do Equador na experiência brasileira. O presidente Correia, quando veio aqui, manteve contatos com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministério da Saúde, e há uma série de programas nos quais o Brasil tem cooperado e transmitido experiências ao Equador. O comércio com o Equador é bastante significativo, mas ele tem sofrido um pouco nos últimos tempos, em boa parte pela conjuntura econômica. O Equador é um grande exportador de petróleo e tem sofrido com a queda das receitas em função da diminuição do preço da comodidade. E a recessão brasileira também diminui a nossa demanda por produtos equatorianos. Mas existe, é um comércio tradicional, então existe um volume razoável. Acho que no ano passado teve em torno de 700 milhões de dólares. E nós esperamos também que possa haver avanços na consolidação e na finalização do que se chama do eixo multimodal Manta-Manaus, que seria uma conexão via hidrovia de Manaus até um porto no Equador, que é o Porto de Providência, e dali uma estrada seguindo até o porto no Oceano Pacífico de Manta. Funcionando adequadamente, esse eixo permite um transporte com uma redução de até 10 dias em relação ao transporte pelo canal do Panamá. O que abre uma possibilidade importante, não só para o comércio entre os dois países, mas também para a exportação de produtos brasileiros, principalmente da região norte, para o Pacífico via esse porto no Equador. Bom, a reunião da Unasul também, que eu mencionei, essa é uma reunião de nível ministerial. O Uruguai é o presidente, durante este ano, até o mês de abril, o Uruguai vem presidindo a Unasul, também é uma instituição bastante jovem, está em processo de consolidação. No ano passado, a Unasul teve, uma das tarefas principais foi a conformação dessa missão eleitoral à Venezuela, e que se realizou com bastante sucesso. Apesar de todas as dificuldades, de todas as preocupações, o resultado foi considerado bastante bom. A Unasul tem uma pauta que acaba sendo mais ampla do que a da Celac, porque um dos aspectos prioritários, na nossa visão, é a questão do desenvolvimento da infraestrutura e da conectividade entre os países da América do Sul. Existe um trabalho que vem sendo feito há um pouco mais de 10 anos, que começou com aquela iniciativa, a IRSA, a Iniciativa para a Infraestrutura Regional na América do Sul, e que acabou sendo absorvida pela Unasul. Esse esforço de conectividade, ele depende para o seu sucesso, que haja um bom entendimento entre vários países. Isso, em geral, se dá no âmbito de um conselho de infraestrutura que está sob a égide da Unasul, que é o COSIPLAN. Acho que é isso. Não sei, Ana Patrícia, se eu me esqueci de falar alguma coisa de... Ah, sim, Celac. O que há na Celac é que há também a transferência da presidência. O Equador foi o presidente ao longo do último ano e a partir... A cúpula é o momento em que a presidência passa para um outro país e, no caso, vai ser a República Dominicana no próximo ano. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer a vocês. Se houver alguma questão, alguma dúvida, que eu possa responder. Sim, por favor. Vera Rosa, Jornal Estado de São Paulo. Eu queria saber se essa crise da Venezuela será um dos temas da Celac e também... Desculpe, eu perdi, mas quando o senhor falou da reunião da Unasul, o Unasul vai ser depois da Celac, é isso? Na quinta? É, é isso mesmo. E é de chanceler. A Celac é de cúpula, a presidente Dilma vai, e na quinta-feira estão apenas os chanceleres. Olha, não está prevista uma discussão sobre a situação venezuelana na Celac. Agora, é sempre possível que, em um encontro de presidentes, o tema seja suscitado. Mas não me parece evidente. Um tema regional que, sim, há indicações, mas elas são muito recentes, e vocês sabem tanto quanto eu a respeito, é de que possa haver uma demanda colombiana de que países da Celac participem da implementação dos acordos a que eles devem chegar com as Farc nos próximos meses. mas não seria propriamente a Celac atuando em conjunto, até porque ela não tem uma institucionalidade muito desenvolvida, é uma presidência para o tempo, mas não há um secretariado da Celac. Mas, enfim, nós temos essa notícia dessa semana de que a Colômbia gostaria que países da Celac contribuíssem, e o Brasil já deu indicações de que estaria disposto a colaborar. Contribuir-se no sentido de participar haverá necessidade provavelmente de um tanto de verificação, por exemplo, de desarmamento, o que requer tropas, ou pelo menos policiais em condições de fazer isso. Uma coisa também que o Brasil vem fazendo há muito tempo é colaborando com a desminagem. O Brasil tem uma longa tradição, boa parte da desminagem na América Central foi feita por tropas brasileiras, na Colômbia a gente vem colaborando há vários anos e existe essa disposição também, se for o caso, de fazer agora. Havendo a demanda colombiana a gente faria também. O Brasil vai participar, então? Vai participar, quer dizer, já houve, esse tema foi mencionado inclusive na visita da presidente à Colômbia em novembro do ano passado. então há toda disposição de colaborar com isso. Aliás, em outros aspectos também, houve recentemente uma missão da Colômbia aqui para conhecer os programas de agricultura familiar, de aquisição de alimentos, de merenda escolar do Brasil, que eles acham que seriam úteis e se adequam ao que serão as demandas nesses territórios que voltarão ao controle do governo colombiano agora. Carlos Monfort, da Globo News, deve sair por esses dias, pouco antes da reunião de Davos, um relatório da Cepal dizendo que está caindo muito o comércio entre os países da América Latina, parece que caiu 21%, muito dinheiro. Será que esse tema, embora não seja um dos temas principais de economia para cuidar lá na Cepal, pode ser levantado ou não? Não, sem a menor dúvida, isso é porque o comércio caiu muito, sobretudo em valores, muitas vezes em quantidade ele não tem caído da mesma forma e isso se verifica nas nossas estatísticas de exportação também. Nós estamos na passagem de um ciclo que durante muito tempo, cerca de 10 anos pelo menos, as nossas economias, não só as da América do Sul, mas também países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá tiveram as suas exportações muito voltadas para a Ásia e direcionadas em função da demanda por commodities. Esse ciclo aparentemente acabou, passou por um bom tempo, o que é um desafio para os países sul-americanos, porque para os sul-americanos todos é um grande desafio e em menor medida para o México também como exportador de petróleo. Agora, isso também gera oportunidades e gera a percepção clara de que é necessário encontrar outras fontes de crescimento econômico e também de dinamismo para o comércio. E é isso que faz também com que nós estejamos, por exemplo, tentando dar mais dinamismo ao comércio com a região e aprofundar os acordos que nós temos com a região, não só no Mercosul, dar maior ênfase aos aspectos comerciais nos próximos meses e anos, como também os acordos que nós estamos tentando concluir com o México, com a Colômbia, o próprio Peru e com o Chile. Enfim, aliás, por casualidade, estou mencionando os países da Aliança do Pacífico, mas não apenas esses. Ou seja, existe sim uma percepção na região de que é importante, é necessário que nesse momento a integração busque novos eixos para avançar. O embaixador Dario Pinotti da Agência Ansa da Itália. Nesse contexto do encontro da CELAC e da UNASUR, existe a possibilidade de avançar nas conversas com o Brasil e os países da Aliança para o Pacífico? Não, não é o objeto da reunião e a reunião congrega 33 países e dura apenas um dia. Então, ela não é, não é esse o propósito dela. Agora, o objetivo de avanço nas relações com a Aliança do Pacífico está dado tanto como de agrupamento a agrupamento, ou seja, do Mercosul com a Aliança do Pacífico. O Paraguai, quando presidiu o Mercosul, tentou organizar uma reunião que só não foi realizada por um problema de agenda e já houve o anúncio, inclusive foi mencionado isso durante a visita do ministro Mauro Vieira à Argentina e existe a disposição dos países do Mercosul de organizar essa reunião entre os dois agrupamentos, mas também, como eu mencionei, vem sendo feito um esforço por parte do governo brasileiro e com a correspondência das contrapartes de avançar nos entendimentos comerciais que nós já temos com esse país. Com os três da América do Sul, com o Chile, o Peru e a Colômbia, nós já temos acordos de livre comércio. A questão é que esses acordos em alguns casos podem ter cronogramas que sejam acelerados e, em outros casos, nós estamos buscando também uma expansão da abrangência temática deles. Eles são acordos tradicionais de comércio e de bens e nós queremos que cubram serviços, compras governamentais e também que haja alguns dispositivos sobre investimentos. Com o México é que nós temos um acordo mais limitado e nós queremos chegar a um acordo tão amplo quanto possível e esperamos que isso aconteça ao longo deste ano. Isso foi decidido, aliás, durante o encontro da presidente Dilma com o presidente Penha Neto no ano passado. Então, essas são questões prioritárias para nós. Embaixador Marcelo do Inforrel, três perguntas, embaixador. O que será discutido no foro China-CELAC? Em 2014, a China prometeu durante dez anos aplicar 250 bilhões de dólares na região e até onde se consta não houve nenhum aporte de nenhum centavo desse dinheiro. O segundo tema é em relação à visita bilateral. O senhor diria que está totalmente superada a crise de 2008 que culminou com a expulsão do Aldebrecht do Equador, as relações chegaram em um nível muito baixo e pode-se normalizar realmente a interesse de empresas brasileiras. Houve em dezembro uma reunião aqui em Brasília e em São Paulo de empresários dos dois países e parece que foi respaldada pelos dois governos também, se eu pudesse falar sobre isso. e em relação ao UNASUR está previsto o início das atividades da Escola Sul-Americana de Defesa que vai ser dirigida por um brasileiro que deveria ter sido em 2015, não foi, parece que vai ser agora e seria nesse momento. Obrigado. Bom, em relação à China e CELAC efetivamente, aliás, é bom que isso me dá oportunidade para mencionar que uma das vantagens que a gente vê na CELAC é justamente a facilidade para coordenar diálogos com outras regiões ou parceiros importantes como a China. Então, existe, por exemplo, encontros da CELAC com a União Europeia que são, inclusive, em nível de chefes de Estado, a presidente Dilma participou de um no ano passado e, no caso da China, houve esse encontro, que aliás foi feito no Brasil, no qual houve essa promessa de investimento, de investimento, mas, na verdade, tem que se colocar num certo contexto essa questão. Não é que, também, não me consta que a China tenha prometido fazer um cheque de 200 bilhões de dólares, mas existe, sim, a disposição da China de investir em projetos que, enfim, sejam de interesse dos países da região e da própria China. Um que poderá vir a ter financiamento disso é o que se fala de um corredor ferroviário que vai de Mato Grosso até um porto no Peru. Essa é uma ocasião para que os países da CELAC com a China discutam um pouco quais são as formas, porque muitas dessas coisas requerem ainda uma discussão adicional para a sua operacionalização. É preciso que haja agentes financeiros credenciados para isso. Deve haver uma discussão sobre as formas como são apresentados projetos, procedimentos para aprovação. Então, tudo isso são coisas que tomam tempo. Como, aliás, as iniciativas na região também tomam tempo. Elas precisam ser operacionalizadas, mas de forma consciente e gradual para que isso funcione efetivamente. em relação à segunda pergunta era sobre... Ah, não. Bom, pois é. Isso está... Tanto está superado que a Odebrecht foi selecionada recentemente para realizar uma obra do metrô de Quito, que é uma obra importante em parceria, se não me engano, com uma empresa espanhola. quer dizer, isso acho que é... Mais do que qualquer declaração, isso comprova que já... o que já nós vínhamos constatando ao longo do tempo, de que aquele desconforto de vários anos atrás foi superado. O Equador tem sido um mercado importante para as empresas brasileiras, o BNDES tem financiado obras no Equador no período mais recente, então isso realmente é uma questão superada e existe, sim, interesse dos empresários de parte a parte de acentuar e de aprofundar o comércio. A questão é que conjunturalmente é isso que tem refletido ou causado uma certa redução no comércio, mas isso vai ser superado, esperamos em breve. E a terceira pergunta... A escola sul-americana... Pois é, nós estamos muito felizes porque vai começar a operar com a participação do professor Ramalho, que é esse brasileiro que vai chefiar a escola, tudo isso são coisas que requerem operacionalização. Existe a vontade política, existe, mas depois há os trâmites burocráticos, inclusive, da perspectiva brasileira, essas coisas em certos casos têm que ser submetidas ao Congresso, em alguns outros casos foi necessário identificar os meios para que pudesse ser feita a contribuição, então é isso simplesmente que atrasou. Mas a vontade de cooperar, a área de defesa é uma na qual a Unasul tem muito a dizer, existe já um bom diálogo entre as forças militares da região, existe um conselho que reúne os responsáveis políticos na área de defesa, então isso tudo é uma área também que vem funcionando razoavelmente bem, mas, de novo, tanto a Unasul como a Celac são instituições muito recentes, então elas precisam, essas coisas vão sendo construídas de forma gradual para que tenham também a solidez que nós queremos. Boa tarde, embaixador Cristina Lemos, TV Record. Esses encontros, a importância deles é muitas vezes medida pela presença, quem comparece e quem não comparece. O senhor tem ideia, já teve notícia do comparecimento, quem certamente estará em matéria de chefes de Estado e na comitiva da presidente Dilma, se há alguém que acompanha, ela vai, terá um encontro paralelo, ou empresarial, ou que seja, que justifique levar alguém da área econômica, o que o senhor poderia nos dizer sobre a comitiva da presidente e as presenças confirmadas na Celac? Há informação disponível, e a nossa fonte é o governo equatoriano, é de que todos os presidentes da América do Sul, com exceção, acho, que do presidente do Uruguai, que não estava confirmado, o presidente Horácio Cartes, estava dependendo ainda da situação das enchentes no Paraguai para decidir se ele iria, a última informação de que ele também vai, mas a informação mais recente é isso, de que o presidente da Argentina, o presidente do Chile, o presidente da Bolívia, o presidente da Venezuela, o presidente da Colômbia, o presidente do México, Penha Neto, todos eles comparecerão à reunião. Então, como em ocasiões anteriores, nós acreditamos que a cúpula da Celac vai ter um nível de participação muito elevado. Cuba, Cuba é um... O problema de Cuba é que o presidente Raul Castro tem um problema de saúde e a altitude de Quito é um desafio para ele. Ele normalmente não está, mas existe uma boa probabilidade, entendo eu, de que ele não vá por esse motivo específico. Na comitiva da presidente, está previsto, em princípio, o ministro Mauro Vieira e deve acompanhá-la também, mas isso, enfim, essa confirmação quem pode dar é o Palácio do Planalto, mas é provável que o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, também a acompanhe. E, agora, não haverá encontro empresarial porque, é isso, ela chega na terça-feira e ela parte na quarta-feira, então não houve tempo hábil para organizar e seria operacionalmente difícil realizar uma missão empresarial. O local é o Palácio Presidencial, e deve ser no final da tarde, deve ser às 18 horas. 18 horas. Isso, a visita foi acordada nos últimos dias, esses contatos estão sendo mantidos entre o nosso cerimonial em contato com a presidência e o cerimonial equatoriano, existem, estão se cogitando, enfim, ou está se cogitando de um evento logo em seguida, mas eu não estou em condições de, é, mas eu não estou em condições de confirmar ainda. É possível que haja, mas o problema é esse, de novo, a reunião começa muito cedo, à noite, o final da tarde da terça-feira está tomado pela reunião com o Equador, e a reunião da CELAC começa relativamente cedo. O que acontece muito nesse tipo de ocasião é fazer um encontro em que os dois presidentes se reúnem um pouco à parte para discutir. Estão se analisando umas possibilidades, há pedido sim, mas, enfim, eu não, prefiro não confirmar. Eu prefiro não confirmar. Está bem? Muito obrigado, hein? Obrigado.